Opa, e aí galera do YouTube? Beleza, aqui é o Gauss, continuando o mapa do Super Mario, do Left 4 Dead 2. Esperando todo mundo se preparar, pegar kit. Ah, cara, o cara não vai usar o porro do kit, velho. Então toma, deixa eu curar o porro do Nick, velho. Tá. Tá, beleza, eu posso usar mais um kit, hein. Não é eles, né, que tá mais surgido, né? Ah, eu vou me livrar desse build aqui. Opa, tá vindo um Boomer aí. O que eles... Porra de Boomer. Caralho, o bot se teleporta, velho. Boomer! Spitter! A Spitter! Spitter, got me! Vamos ver tudo que caiu aqui, caiu o pipe só Quantas pipes caíram aqui? Perdi até as contas Tchau Smoke Pronto vai, vamos seguir em frente aqui, olha o Joker Caraca mano, eu odeio cair nesses bloquinhos Tem que voltar tudo pro inicio, oh pé no saco Bora lá vai Tem um Joker vindo ai para encher o saco Opa, não preciso mais voltar, que bom Não sei se eu não caio nada de útil aqui, mas acho que não Bora lá Chega numa parte ai mais chata para passar Tchau Boomer Deixa eu ver o que tem aqui, opa outra coach Guitarra, opa, explosão especial, para ativar aqui Põe onde todo mundo tem acesso para não ter desculpa Põe a adrenalina, ninguém viu ouvi Bora lá, vamos correr Pelo menos se via um Aqui não tem nada né, então beleza Putz que saco né, se enxergar nada por causa do Smoke é foda hein mano Opa tem alguma coisa aqui, tomara que tenha algo útil Ah tá, tem que ligar lá em cima Ah tá, tem que ligar o bagulhinho lá em cima Beleza, a gente vai por aqui, vamos procurando tudo que, nada de útil Cara quem vai usar essa porra de vômito de Boomer E aqui Tá aí a segunda parte do mapa Opa, então vem cá, vamos usar a escadaria aqui Vamos subindo aqui de boa Vai ter alguma coisa aqui não Acho que vai abrir um monte de coisa aqui Faz tanto tempo que eu não jogo esse mapa que eu nem lembro o que tem que fazer Opa, molotof Amo aqui Não, é taco de baseball Eita porra Melhor eu colocar eles num Corredor fino, vai ter mais fácil pra matar Eita porra Caralho Caralho velho Tem um Smoke lá Caralho velho Que Lá Come on Vá Um Uh 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 Um 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 Ai, que dano da porra, agora eu não sei nem mais aonde tem que ir, o que tem que fazer. Ah tá, ativo um elevadorzinho aqui, para a gente ir para, que bom, aqui não precisa muito, caralho velho, não, ai caralho velho, que sorte que eu caí aqui velho. Nossa, que dano da porra velho, nossa velho, tem alguém voando lá para baixo, caralho. Caralho mano, que porra velho, olha o que sobrou do tank aqui, que carrega a minha coach salva vidas aqui, que é foda velho, e é um hunter vindo ai velho, é um hunter vindo ai. Essa é a propriedade, deixa eu ver aqui. Foda velho. Caralho mano. Caralho mano. Caralho mano. Mateo, meu amigo não. Caralho mano. Caralho mano. Que caralho mano. Amém ok, não meu amigo? Tem alguém comendo gelatina de limão Ai caralho Filha da puta Porra velho Que saco mano Pera que os filhos da puta morreram sem kit Então não dá nem pra buscar kit Nem nada Tem que ir com o que tiver aqui Bora, vai Vamos lá coach Opa finalmente Ah, pegou Pegou, pegou Porra velho O coach tá lá Reloading Caralho Jockey maldito Ô coach Filho da puta Acorda Maldito Caralho velho Esse coach também é uma Uma anta mesmo Caralho Vai se fuder O que catching Reloading Cone de um Maldito Isso A이었a Coquei-me Porra Seja Deve ter Motor Seja O que Seja Deve ter Doce Deve ter Doce Deve ter Opa!